Música Agricultor, é chegado o momento de receber as sementes de soja para o plantio e nós da KWS Sementes preparamos algumas dicas valiosas para lhe ajudar nesse momento. Sempre devemos conferir o material que estamos recebendo. Separe variedades e lotes para que os mesmos não se misturem no momento do plantio. É importante que a sua semente seja armazenada em condições ideais até o momento da semeadura. Temos para vocês algumas dicas para a montagem do canteiro na sua propriedade. O ideal é que pegue uma pequena amostra de cerca de 30% das embalagens recebidas. É necessário que a amostra seja tratada com produtos que tenham registro no Ministério da Agricultura para tratamento de sementes de soja. Os canteiros devem ser montados em locais adequados, que simulem a semeadura no campo. É importante utilizar o solo da lavoura. Proteja o local para que animais não tenham acesso. Lembre-se de utilizar um espaço que não seja assombreado. E lembramos, é muito importante que não seja utilizado solo de horta ou solos com acúmulo de matéria orgânica. Inicie o processo de preparo do solo removendo torrões, pedras e restos de plantas. É necessário irrigar o solo um dia antes da semeadura ou pelo tempo suficiente para que a água dreme no solo e não encharque as sementes, principalmente quando falamos de semente de soja. A umidade do solo não deverá ultrapassar 60% da capacidade de retenção. As linhas de semeadura devem ter uma profundidade entre 2,5 e 3 centímetros. E o espaçamento entre as sementes deve ser uniforme. Cuidado para que não ocorram misturas entre os lotes. A etapa de identificação dos mesmos é essencial. Cubra as sementes superficialmente. O canteiro deve ser irrigado após 24 horas da semeadura para evitar danos por embebição. A contagem deve ser realizada 10 dias após a semeadura. Em caso de realizar mais testes de canteiro, lembre-se de não utilizar o mesmo solo do teste anterior. A KWS deseja a todos os agricultores uma excelente safra. A KWS deseja a todos os agricultores uma excelente safra.